Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui rapidinho os meus enxertos de abacate, né? Que eu fiz há alguns meses aí e que deu muito certo e tem umas pessoas me pedindo pra mostrar esses pés de abacate olhem aqui, gente isso aqui, ó, são três pés de abacate quatro pés, quatro, três vasos aqui e tem mais três que eu vou mostrar pra vocês na totalidade são são seis vasos, né? isso mesmo, seis vasos olha aqui, gente, como ele tá grande olhem aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês como pegou direitinho esse é o primeiro esse aqui, ó, como tá agora esse aqui eu plantei dois pés dos caroços no vaso e fiz um enxerto aí não sei o que fazer não sei se vai não sei se deixa assim mesmo se eu tirar eu tenho medo de perder um deles aí eu tô querendo deixar olha, como ele é um abacate quintal, né? da... da... aquele espécie que é... do quintal aí ele é bem grandão é um abacate bem enorme mesmo grande, grande, grande aí eu não quero perder nenhum deles esse aqui, gente, olha só deixa eu mostrar pra vocês como deu certo olha, tá grandão eu acabei amarrando esse... essa madeirinha aqui esse cabo de vassoura aqui pra ele... ficar mais retinho, né? que ele tava bem... ele nasceu bem torto, né? olha só, vendo como fica? deixa eu mostrar aqui aqui é o pé de açafrão, gente que eu plantei, ó no vaso ele tá enorme aqui o pé de açafrão é enorme e aqui tem uns pés de cacau que eu samei aqui eu joguei aqui, ó umas sementes de cacau olhem só de um pé que eu já tenho também e já tá bem grandinho já fiz algumas mundinhas depois eu vou fazer essas daqui deixa eu mostrar pra vocês mas lá na frente aqui, gente, ó deixa eu mostrar o outro olha aqui o outro também pegou tá aqui nesse balde esse daqui, ó também, ó tá bem, olha olha só, tá vendo? pegou muito bem olha o tamanho dele como já tá enorme já plantei aqui outro pezinho de... na verdade nem plantei esse pé de de açafrão foi que nasceu mesmo aqui e aqui, gente, ó tirei minha meu pé de pitaya enorme que tava aqui no quintal e tava muito grande muito grande e acabou tombando e eu tive que tirar aí vou tentar replantar aqui os galhos dela umas mudas fazer outras mudas mas eu tive que tirar tava bem enraizado tão vendo, ó e aqui ele era aqui, ó o pé de pitaya aí plantei um pezinho de pitanga preta né e acabei teve que eliminar é isso aí vou mostrar aqui o outro pé de de abacado pra vocês são seis vasos lembra o pé de jabuticaba no vaso, ó tá até acabando já jabuticaba olhem só tá acabando tá no finalzinho já fica aí muito, né e tem um enceaguinho que fica comendo aqui devorando é a maior zoada aqui que eu tenho uma cachorrinha que faz o maior barulho esse pé de plantado na caixa d'água né meu pé de jabuticaba deixa eu mostrar pra vocês aqui também o outro pé de abacate aqui na frente e gente olha só tem mais um deixa eu mostrar pra vocês aqui ó tá vendo como pegou direitinho breve, breve né gente vou ter abacate são 6 pés 7 pés de abacate mas tá aqui lindo tá vendo gente como pegar direitinho os enxertos de abacate é muito fácil de fazer muito fácil mesmo você escolhe aí um abacate bom é um abacate que produza bastante né que seja uma variedade de bem produtiva né vai dar tudo certo aqui meu pé de orapronobis olha como tá enorme um vaso já cortei a metade é muito bonito também aqui orapronobis pra quem não conhece é isso aí pessoal vídeo rápido viu só pra mostrar pra vocês aqui os pés de abacate os enxertos das pessoas que estavam pedindo pra que eu mostrasse certo um abraço a todos e ficam com Deus tchau tchau